Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Otávio Cavallari Júnior e quero desejar boas-vindas à disciplina de Cultura e Mudança Organizacional do curso de Especialização em Gestão Pública. É importante dizer que, sendo gestor público ou não, você irá compreender alguns conceitos, teorias e informações que contribuirão não apenas para acompanhar e participar de discussões sobre o tema que serão tratados nessa disciplina, mas principalmente na sua formação como cidadão ou cidadã, melhorando o desempenho de quem é gestor público. O nosso objetivo aqui é desenvolver competências para análise e compreensão desse complexo processo de mudança na administração pública brasileira e seus reflexos com vistas a ampliar a capacidade de inserção dos agentes públicos na concepção, implementação e avaliação de políticas públicas. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos da seguinte forma. As atividades na sala virtual somarão 40 pontos e a prova presencial valerá 60 pontos. Com certeza, você conseguirá fazê-la com êxito e, sempre que precisar, solicite auxílio de seus tutores. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Fique atento às datas de encerramento de cada semana para garantir uma efetiva participação na disciplina. Lembre-se que você é quem administra o seu tempo e, por isso, deverá encontrar um horário no seu dia que proporcionará um maior rendimento. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. É muito importante que você esteja aberto para a inovação, para a transformação, para a descoberta, dispondo-se a atuar com autonomia, com responsabilidade e com compromisso. Pois a educação à distância é um processo dinâmico e interativo, no qual você é o principal responsável pela sua aprendizagem. Um forte abraço a você e sucesso em seu curso!